Em plena campanha eleitoral para o Senado, o ex-governador e agora candidato pelo PT, Wellington Dias, aparece num vídeo visivelmente transtornado. É como se ele tivesse ingerido alguma coisa que lhe alterou o comportamento. No vídeo, ele pega uma bola e tenta ironizar um jogador do Flamengo do Rio de Janeiro. Agendas aqui na região norte extraordinárias. Fizemos Parnaíba, depois Buriti dos Lopes e agora eu estou aqui muito feliz. Feliz? Eu acho que é a bola do Gabigol. Gabigol! Mandou lá em Cajueiro da Praia, no estado do Piauí. No jogo lá do Flamengo com o Atlético. Vem parar aqui em Cajueiro da Praia, no Piauí. Beleza. Flamengo, espero que na próxima vez tenha mais sorte, hein? O gosto do governador por determinado tipo de bebida já foi tema de debate na Assembleia Legislativa. O então deputado Paulo Martins, também do PT, declarou na tribuna da casa que o Wellington Dias costuma tomar essa bebida com Coca-Cola porque é uma bebida de gente pobre. Segundo o deputado, isso mostra que o ex-governador é uma pessoa de hábitos humildes. E não é a primeira vez que isso acontece. Ele já apareceu numa mansão cantando e dedilhando um violão como se tivesse tomado muito. Em outra oportunidade, ele interrompe uma festa para cantar e como canta ruim. Em nosso ponto de vista, o hábito do ex-governador só tem importância porque mostra que nem sempre os assuntos da política são tratados por ele e seus aliados e partidários com a seriedade que merecem. O candidato precisa se recompor e deixar de aparecer na internet aparentando uma possível alteração. Talvez por isso, seu governo se notabiliza como o pior de toda a história do Piauí. Além de tudo, esse hábito já foi absorvido por Lula, que é o que se pode chamar de bebum ambulante.